E tem programação variada para o fim de semana. Confira agora com a Mônica Novaes. O banquinho e o violão são para dar uma pequena amostra do que aguarda os fãs no próximo sábado. Você não me engana mais, me anulei por você, só pra ter desilusão. A dupla Racine e Rafael preparou um repertório dançante para o show acústico na boate Vilão em Goiânia. Entre as músicas estão hits antigos. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Então tá feito o convite. Alô Goiânia, eu sou o Racine. Eu sou o Rafael. E eu quero ver vocês todos na boate Vilão a partir das 22 horas. Cantando com a gente, inclusive essa moda. Vambora, vambora, vamos animar. Eu vou embora, meu coração já não aguenta. Por causa dessa misereta, eu deixei o meu Goiânia. E tem mais show para o fim de semana. Também no sábado, o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rapa, se apresenta em Goiânia. O show vai ser no Sunset Laguna a partir das 3 horas da tarde. Os ingressos já estão à venda no site e aplicativo Balada App. Ainda no sábado, os amantes do rock nacional podem conferir o espetáculo Os Imortais, que traz tributos a Raul Seixas, Renato Russo e Cazuza. Numa noite que promete ser de muita nostalgia e celebração à boa música. O evento reúne os maiores covers desses artistas, cuja semelhança física e vocal impressiona o público. É no Teatro Fac Unicampis. Menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Os ingressos custam entre 70 e 180 reais. Fãs de teatro vão ter a oportunidade de conferir o espetáculo Vandinha. Um dos grandes sucessos do cinema chega à Goiânia na forma de teatro com um espetáculo para toda a família, pedagógico e educativo. Crianças até 3 anos no colo não pagam e seus acompanhantes pagam meia. Outra atração imperdível é a terceira edição do Minimundo Festival de Teatro Lambi-Lambi. No dia 11 de março, sábado, as apresentações vão acontecer no Gepeto Oficina Cultural, a partir das 6 da tarde. Já no dia 12 de março, domingo, o festival vai ser realizado na Prosperidade Cultural do Beco da Codorna, na Avenida Anhanguera, a partir das 13 e meia da tarde. Vão ser nove espetáculos de teatro Lambi-Lambi do Brasil, México e Portugal. O ingresso único custa R$ 25,00 e dá direito a assistir quantos espetáculos conseguir durante o período de apresentações. O grupo Carroça apresenta de graça o espetáculo O Sumiço da Carroça, no sábado, às 8 horas da noite, no Instituto Riso. A peça conta a história de uma trupe de mambembes que acaba de chegar à cidade. O problema é que, em uma de suas apresentações, a carroça que usam para viajar de uma cidade à outra some. Nós somos o Grupo Carroça e viemos aqui para fazer um convite especial para vocês. No próximo sábado, dia 11 de março, estaremos apresentando o espetáculo O Sumiço da Carroça. Vai acontecer lá no Instituto Riso, que fica no Setor Sul, aqui em Goiânia, às 20 horas e a entrada é franca. Esperamos vocês! Agora nosso assunto é circo. No próximo domingo, 12 de março, às 5 da tarde, um grupo de artistas apresenta o espetáculo SOS Mr. Sun, no circo Roca. Montado no estacionamento do Shopping Portal Sul, em Goiânia. Os ingressos variam entre 20 e 50 reais. O público vai assistir números tradicionais do circo, como o malabarismo, acrobacias, mágica e muita diversão com os palhaços. E toda a renda da bilheteria será doada ao nosso amigo mágico Mr. Sun, ele que está passando pelo tratamento de câncer. E se você não for, só você não vai! Vai todo mundo! E se você não for, só você não vai! 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 Vai!